Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Espero que todos estejam bem. E vamos dar seguimento ao nosso trabalho, né? As nossas aulas. Estão conseguindo fazer as atividades? Contamos com a participação de todos vocês, viu? E agora, né? Vamos lá. No nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre a atmosfera e a pressão atmosférica. Em nosso livro, vai ficar da página 66 à página 74. Vamos lá? Aí na página 66, né? Nós começamos a falar a introdução do capítulo, a atmosfera e a biosfera. Gente, vocês estão lembrados, né? Que a atmosfera corresponde à camada de ar, né? Que envolve o nosso planeta. Nas aulas anteriores, nós já falamos da estrutura do nosso planeta, né? Das camadas internas. Também nós vimos as várias camadas externas, né? Que são organizadas para facilitar o nosso estudo, seja a biosfera, seja a hidrosfera, atmosfera. Quem lembra mais? A litosfera. Então, assim, essa organização é só para facilitar os nossos estudos. Nós já vimos também sobre rochas, né? Já falamos sobre as rochas. Agora vamos falar sobre a atmosfera, tá certo? É atmosfera e pressão atmosférica. Então, aí em nosso livro, a imagem, que a atmosfera é o ar, né? Então, foto da Terra vista da estação espacial, 300 quilômetros acima do solo. A atmosfera aparece como uma faixa azulada entre a Terra e o espaço. O espaço, né? A parte mais escura e a parte azulada é a atmosfera. Essa figura aí acima, né? Que nós acabamos de ver, mostra uma porção da Terra vista do espaço. Nela é possível observar uma faixa azul ao redor do planeta. Essa faixa corresponde a uma camada de ar que chamamos de atmosfera. Então, eu sei que todo mundo já sabe disso, né? Ninguém esquece mais que a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Embora o ar esteja o tempo todo à nossa volta, não o vemos. Então, por mais que a gente olhe lá para o céu, vou olhar para o céu, né? Vou olhar para o espaço. Mas a gente não consegue enxergar a atmosfera, né? Ela não tem cor. Também não podemos cheirá-lo, nem prová-lo, pois o ar não tem cheiro, não tem gosto, né? E quando ele está imóvel, não o sentimos nem ouvimos. Então, a gente só percebe porque ele se move, é o vento. Aí a gente percebe, o ar está ali, o ar está se movendo, é o vento. É só olhar uma planta balançando seus galhos, a gente percebe a presença do ar, que ele está se movendo. No entanto, há muitas maneiras de observar fenômenos provocados pelo ar. Então, segue aí os exemplos. As folhas das árvores ou as nuvens se movendo com o vento, são alguns dos exemplos. A atmosfera é uma camada da Terra fundamental para a vida. Por isso, vamos estudar algumas das principais propriedades do ar. Também estudaremos neste capítulo a biosfera, que é o conjunto das regiões onde é possível haver vida em nosso planeta. A questão é, são algumas questões aí que são levantadas em nosso livro, para a gente pensar, né? Será que sabemos algumas respostas para essas questões? Ou vamos apenas refletir? Então, em que camada da Terra se encontra o ar que respiramos? Então, onde é que se encontra esse ar? O que é a pressão atmosférica? Atmosférica, como ela varia com a altitude? E por que existe essa variação? Em quais regiões do planeta podemos encontrar formas de vida? Qual área da ciência estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente? Por que essa área é tão importante? Então, são alguns questionamentos. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nessas questões. E agora a gente pensa. Talvez a gente não tenha nenhuma resposta para essas perguntas. Ou talvez a gente já tenha, não é? Então, vamos seguir o nosso trabalho. Olha aí a atmosfera. O ar é formado por matéria. Assim como as rochas, a água, o nosso corpo e todos os objetos que conhecemos. Então, tudo é formado por matéria. Tudo que existe, tudo que ocupa lugar no espaço, tudo que tem massa, é formado por matéria. Você já deve saber que o gás oxigênio, utilizado em nossa respiração, é retirado do ar. E quais são os outros componentes do ar? Então, será que no ar só tem oxigênio? Ou será que tem outros gases? No gráfico da figura abaixo, 4.2, o gráfico aí abaixo, verificamos que o ar é uma mistura de gases. Então, são vários gases. O gás presente em maior quantidade no ar atmosférico é o nitrogênio. Então, a composição da atmosfera, em sua composição, o que existe em maior quantidade é o nitrogênio. Cerca de 78% do ar. Isso significa que para cada 100 litros de ar, há 78 litros de nitrogênio. Em segundo lugar, está o oxigênio, com aproximadamente 21%. E o 1% restante inclui o gás carbônico e outros gases. Então, numa escala do maior para a menor quantidade, o nitrogênio vem em primeiro lugar. Depois, vem o oxigênio. E o outro é tão pouco, não é que é apenas 1%, que é para gás carbônico e outros gases. Nesse gráfico, vocês podem acompanhar. Observe que o círculo aí está bem maior, não é a parte do nitrogênio, a parte rosa. Essa é a porção de gases de ar seco. Isto é, no ar, sem vapor de água. Mas, geralmente, na atmosfera, há também quantidades variáveis de vapor de água e poeira. Então, você não vai encontrar somente gases. Também encontrar água, né? Forma de vapor e poeira. Cada um dos componentes da atmosfera apresenta funções importantes para a manutenção da vida no planeta. O nitrogênio faz parte da composição das proteínas. Um dos principais componentes dos organismos vivos. O oxigênio é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sendo fundamental para a produção da energia necessária às suas funções. E o gás carbônico, apesar de presente na atmosfera em proporção muito pequena, é imprescindível para a vida no planeta. Pois é utilizado pelos seres clorofilados, como algas e plantas, no processo de fotossíntese. Em que parte da energia solar, que é a energia luminosa, é transformada em energia química, que é a energia presente nos alimentos. Gente, nós falamos de três gases aí. O nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Todos eles desempenham um papel importante para a sobrevivência da vida na Terra. Então, todos eles são importantíssimos. Se não existissem esses gases, também não teria vida como existe hoje. Essa energia passará para outros seres vivos por meio da nutrição. Isso falando do processo que acontece com o gás carbônico, certo? O vapor de água é importante para regular a temperatura no ambiente durante o ciclo da água, na formação de nuvens e precipitações em forma de granizo, neve e chuva. Então, toda a composição da atmosfera é importante. Toda a composição tem a sua função, tem o seu valor. Próximo à superfície da Terra, as partículas de gases estão bem perto de uma das outras. Isto é, estão muito concentradas. À medida que uma pessoa sobe uma montanha, quanto mais ela se distancia da superfície da Terra, mais rarefeito o ar se torna, ou seja, as partículas ficam mais afastadas entre si ou menos concentradas. Veja aí a figura ao lado, em outras palavras. Próximo à superfície da Terra, o ar é mais denso do que em regiões de maior altitude. Aqui, ao nível do mar, nas regiões da superfície, tem maior concentração do ar. Inclusive, a gente até respira bem. Mas em áreas mais altas, o ar vai ficando mais rarefeito, então ele se espalha mais. Essa concentração diminui e a gente vai sentir diferença na respiração. A densidade, que é a concentração do ar, diminui à medida que a altitude aumenta. As bolinhas representam, de modo meramente ilustrativo, os gases que não são visíveis, que formam o ar. Então, é só para você ter uma ideia. Abaixo, aqui embaixo na superfície, eles estão bem próximas umas das outras, porque o ar é mais concentrado. Então, à medida que sobe a um lugar bem alto, uma montanha, esse ar vai se espalhando. Observem como as bolinhas estão distantes umas das outras. Então, vai ser diferente lá a composição desse ar. As camadas da atmosfera. Nosso conhecimento sobre a atmosfera vem de muitas observações. Exemplos, das escaladas de montanhas, até 8,8 quilômetros de altitude. Dos equipamentos instalados em balões especiais e satélites. E de diversos fenômenos atmosféricos, como tempestades e furacões. A camada mais baixa da atmosfera é chamada de troposfera. Ela começa no solo e tem, em média, 15 quilômetros de altitude. Concentrando cerca de 75% dos gases da atmosfera. Então, lembra o que nós acabamos de falar. Na parte da superfície, a concentração de ar dos gases da atmosfera é bem maior. À medida que sobe, essa concentração diminui. Então, é o que a gente está vendo aqui. A troposfera, que é a primeira camada. A camada que está em contato direto com a superfície. Ela concentra 75% dos gases da atmosfera. Então, observe que é muito mais do que a metade. Dois terços, melhor dizendo, 3 quartos de gases estão bem próximos à superfície. Estão na troposfera. À medida que vai subindo aqui a outras camadas, esse gás, esses gases vão diminuindo. Na troposfera, quanto maior a altitude, mais baixa é a temperatura. Então, mais gelado fica. Quanto mais alto, mais gelado fica. Nessa camada se formam as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. É da troposfera que os seres vivos retiram o gás oxigênio para a respiração. E, no caso das plantas, o gás carbônico para a fotossíntese. Logo acima da troposfera está a estratosfera. Que vai de cerca de 15 quilômetros a mais ou menos, 50 quilômetros de altitude. Além do nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de oxigênio, que não é suficiente para a nossa respiração. Há também maior concentração de gás ozônio, formando a chamada camada de ozônio, com cerca de 30 quilômetros de espessura. Localize a camada de ozônio aí na figura. Vamos ver. Lembro? Olha aqui, maior concentração de ozônio. Onde é que vai estar a camada de ozônio? Na estratosfera. A camada de ozônio, ela tem a sua função também. Super importante. Absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo sol. Essa absorção é muito importante para a vida na Terra. Porque esses raios têm energia e podem provocar danos aos seres vivos. Então, o ozônio, ele é formado na atmosfera a partir do gás oxigênio pela ação de raios ultravioleta. A próxima camada da atmosfera é a mesosfera, que vai dos 50 quilômetros até cerca de 80 quilômetros de altitude. É a região mais fria da atmosfera. Localize essa camada. Então, vamos ver aqui a mesosfera. Olha ela aqui, gente. Uma camadinha acima, né? Dos 50 aos 80 é a mesosfera. E é a camada mais fria. A termosfera, acima da mesosfera, vem a termosfera. Vai dos 80 quilômetros de altitude, onde termina a mesosfera, até cerca de 500 quilômetros. Olha que camada bem extensa, não é? A energia do sol faz a temperatura nessa camada aumentar com a altitude. Então, lá já é diferente. Nessa camada já é a temperatura mais alta. Então, já esquenta, né? A última camada da atmosfera é a exosfera, formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Gente, vocês estão observando que à medida que a gente vai falando das camadas, vão surgindo o nome de outros gases, não é? Então, são esses gases que formam a nossa atmosfera. Só que, em bem, esses últimos nomes são em menores quantidades, não é? Ela começa cerca de 500 quilômetros acima da superfície e não tem um limite superior definido. É exo, né? Significa para fora. Mas os cientistas fixaram um limite aproximado de 960 quilômetros para a atmosfera da Terra. Então, é um limite aproximado, não tem o valor, não tem a quantidade definida. Ou não é aqui e parou. Certo? Continuando, vamos falar sobre as propriedades do ar. Vamos conhecer agora algumas propriedades do ar para compreender as características da camada atmosférica. Observe a figura aí, 4,5. Dois balões de festas, que são também chamados de bexigas, não é? Colocados sobre uma balança. Gente, se vocês observarem mais, vão ver que um está vazio. Um balão está vazio e o outro está cheio. A balança com o balão vazio, de festa vazio, indica 3,7 gramas. Com o balão cheio, ela está marcando 4,1. Então, aumentou ou diminuiu esse peso? Aumentou, não é? Continuando. O balão cheio de ar tem 0,4 grama a mais do que o balão vazio. Isso mostra que o ar é composto por matéria e, portanto, tem massa. Então, apesar da gente não ver, não pegar o ar, ele existe. E ele ocupa um lugar no espaço, ele tem matéria, ele é formado por matéria, ele tem massa. Além disso, o ar está sujeito ao peso, que é a força com a qual a Terra atrai um corpo. Essa força é resultado da gravidade. Então, se a gente encher o balão, ele não vai ficar flutuando, não é? Ele vai ao chão, ele vai cair. Claro que existe um determinado gás, provavelmente a gente verá isso mais adiante. Que ele consegue ficar flutuando, não é? O ar também ocupa espaço, por isso o balão fica cheio. Note que um balão de festa bem cheio fica com as paredes esticadas. Isso acontece por causa da propriedade do ar e dos gases em geral. Eles exercem pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupam. Então, quanto mais ar, mais pressão, mais esticada essa parede da bexiga vai ficar. Imagine se você furar o balão de festa. O ar vai sair do balão, se espalhar e acabar se misturando com o ar atmosférico. Essa é outra propriedade do ar e de todos os gases. Eles tendem a se espalhar, se expandir e a preencher todo o espaço disponível. Essa é a propriedade de expansibilidade. Então, nós vimos aí pressão e expansibilidade. Vimos também peso. São características, são propriedades do ar. Observe na figura abaixo, que é a 4.6, olha aí a da seringa. Quem foi que nunca brincou com a seringa usada, a seringa descartada? Tenho certeza que vocês já fizeram essa experiência aí. Quem foi que nunca fechou a saída da seringa e tentou empurrar o... Essa alavanca aí, o êmbolo, para que ela cedesse, mas a presença do ar dentro da seringa não permite que isso aconteça. Então, vamos lá. Uma pessoa tapou com o dedo o orifício de saída de uma seringa e pressionou o êmbolo para baixo. O êmbolo abaixa até certo ponto. Depois, por mais que a pessoa empurre, o êmbolo não... Ele para, ele não desce mais. Quando o êmbolo da seringa é pressionado, o ar vai sendo comprimido. Isto é, o volume do ar dentro da seringa vai diminuindo. Isso acontece porque o ar e os gases, em geral, é altamente compressível. Compressível, ou seja, tem alta compressibilidade. Gente, todas essas palavras que estão em destaque aí nesse texto, peso, pressão, expansibilidade, compressibilidade, ele representa uma propriedade do ar. Certo? Então, são efeitos que acontecem com o ar. Continuando. Essa propriedade permite que o ar comprimido seja usado para encher pneus e bolas de futebol, ou que possa ser estocado em tanques de oxigênio usados em hospitais e por mergulhadores. Se tentássemos repetir essa experiência com uma seringa cheia de água, não conseguiríamos fazer o êmbolo descer, porque os líquidos praticamente não diminuem o volume quando comprimidos, que é diferente do ar. O ar, ele cede um pouquinho, né? E até chegar o momento de não ceder mais. Conforme apertamos o êmbolo da seringa, a pressão exercida pelo ar aumenta. Quando soltamos o êmbolo, ele volta à posição inicial. É como se fosse um pouco elástico, né? Então, ele vai, aumenta a pressão, se comprime. Quando a gente solta, ele volta à posição inicial. Para entender por que isso acontece, vamos estudar com mais detalhes outra propriedade importante relacionada ao ar, que é a pressão atmosférica. Vamos direto aí para a página da pressão atmosférica. Olha aí. Você já viu encher o pneu de um carro ou de bicicleta? Com certeza, não é? O ar dentro dos pneus está sob pressão, assim como o ar contido no balão de festa. O ar que forma a atmosfera também exerce pressão sobre a superfície da Terra, inclusive sobre os seres vivos. Observe nas fotos aí abaixo, uma experiência. Uma pessoa colocou água em um copo e depois o cobriu com uma folha de papel. Em seguida, pôs a mão cuidadosamente sobre o papel, virou o copo de boca para baixo e tirou a mão devagar. E a água não caiu. Você sabe por quê? Olha aí. Vocês podem estar fazendo essa experiência aí na casa de vocês. Para ver se dá certo. Verifiquem, né? Façam a experiência. Por que o papel não caiu? A atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica se deve ao peso da massa de ar sobre a superfície do planeta e sobre qualquer corpo em contato com o ar. Então, nós não vimos que o ar tem peso? Lembra lá da bexiga, do balão, do início do texto da pressão atmosférica? Ele tinha um peso, o balão vazio. Quando encheu, era outro peso, né? Porque o ar tem o seu peso também. Então, essa atmosfera exerce uma pressão sobre toda a superfície do planeta. Então, ele tem o peso acima de nós, né? Acima de tudo que existe na superfície. A pressão do ar é exercida sobre a fula de papel e continua atuando mesmo que o copo seja virado de boca para baixo. A água não cai porque essa pressão, que age externamente, é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel. Agora que você já conhece o conceito de pressão atmosférica, saberia dar outros exemplos de situações em que ela é evidenciada? Hum? Quando você usa um canudinho para tomar um suco, como visto anteriormente, parte do ar é retirada de dentro do canudo. Com isso, a pressão do ar no interior do canudo fica menor do que a pressão atmosférica sobre o canudo. Assim, o suco é empurrado pela pressão atmosférica para dentro do canudo. O conhecimento da pressão do ar também nos ajuda a entender por que fazemos dois furos em uma lata de óleo ou azeite. Olha aí, ela tinha furado em dois lados. Por um dos furos, o líquido sai da lata e pelo outro, o ar entra. Sem o segundo furo, a pressão do ar de dentro da lata iria diminuir até o ponto de segurar a saída do líquido. Então, sairia um pouco de líquido e depois pararia, justamente porque a pressão iria diminuir. Mas, com a presença do outro furo, permite que o ar circule e permite que a pressão se... Ajude para que aconteça, para que o líquido seja derramado. Veja agora mais um exemplo da ação da pressão atmosférica em atividades do dia a dia. Você já deve ter observado embalagens de requeijão ou de molho de tomate, por exemplo, com um pequeno lacre de borracha ou plástico no centro da tampa. Não sei se vocês já observaram. Olha aí a lata, a tampinha de lata. E tem uma tampinha, é um lacre emborrachado, que cobre o furinho, né? Olha aí, para vocês perceberem. Basta retirar o lacre para poder levantar a tampa facilmente. Olha, aqui está vedado. Aí, quando você tira o lacre, a tampa abre facilmente. E por que isso acontece? Antes de retirar o lacre, a pressão do ar dentro do recipiente é menor do que fora. Então, está diferente essa pressão. E assim, a pressão atmosférica do lado de fora segura a tampa. Olha que incrível. Está lacrado, então a pressão por dentro está menor do que aqui fora, né? A pressão atmosférica está segurando essa tampa. Assim que ele abre, o que vai acontecer? Quando o lacre é retirado, o ar entra por um furo existente na tampa e a pressão do ar dentro e fora se igualam, liberando a tampa. Então, era menor. Mas quando você abre, o ar entra e a pressão se iguala, fica igual. Então, você consegue abrir facilmente. Tá bom? Como medir a pressão atmosférica? A existência da pressão atmosférica foi demonstrada pela primeira vez em pesquisas realizadas pelos cientistas italianos, né? Evangelista Torricelli e Vicenzo Viviani. Eles procuravam explicar por que as bombas de água de suquição e sifões somente conseguiam captar água do subsolo localizada no máximo cerca de 10 metros de profundidade. Olha aí a bomba, né? Eles ficam batendo nessa manivela e conseguem puxar essa água. É uma bomba manual. Em 1643, Viviani realizou um experimento realizado por Torricelli para experimentar, aliás, para tentar explicar essa limitação. Ele colocou mercúrio em um tubo de 1 metro, 100 centímetros de altura, fechado em uma das pontas. Em seguida, mergulhou o tubo invertido em um recipiente também com mercúrio e observou que um pouco de metal contido no tubo desceu para o recipiente e a coluna de mercúrio ficou com 76 centímetros de altura. Você imagina por que apenas parte do mercúrio do tubo desceu para o recipiente? O que impediu que todo o líquido descesse do tubo? O mercúrio parou de sair do tubo porque foi impedido pelo ar, ou seja, pela pressão atmosférica. Ao atuar na superfície do mercúrio contido no recipiente, a pressão exercida pelo ar conseguiu equilibrar a pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio. Poder observar no livro, ainda na página 73, que tem o exemplo do experimento, uma maior explicação. E vamos para a página 74, onde fala de pressão atmosférica, altitude e meteorologia. Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a camada de ar sobre ele. Portanto, menor é a pressão atmosférica. O que podemos concluir, então, sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes? Vamos lá. Em cidades no alto de montanhas, a pressão atmosférica é menor que em cidades ao nível do mar. E com um barômetro, é possível estimar a altitude de um lugar. Mudanças locais de pressão associadas à observação do vento são bastante úteis para prever mudanças no tempo. Por isso, os barômetros são usados em estações meteorológicas. Vamos observar o esquema, gente. Aqui está o nível do mar, não é? Qualquer lugar localizado ao nível do mar. E aqui já tem uma montanha, não é? Então, no alto de uma montanha, a pressão vai ser menor. A pressão atmosférica vai ser menor do que aqui embaixo. Então, observe que aqui tem bem mais ar, não é? Então, a pressão vai ser maior do que no lugar mais alto. Digamos assim, que essa parte correspondente aqui, que poderia ser de ar, não é? Até aqui embaixo, não tem. Então, a pressão é menor. Aqui é o esquema mostrando a variação da pressão atmosférica em diferentes altitudes. Certo? Então, vamos para a nossa atividade. Nós temos as questões de 1 a 4 para responder. Já sabem, né? O esquema. Vamos responder a 1 e a 2. A 3 e a 4 é com vocês e vão tirar dúvidas com o professor da sala. Tá bom? Então, número 1. Que evidências podemos observar em nosso dia a dia para comprovar a existência do ar? Não consigo enxergar o ar, não é? Eu sei que eu estou aqui, na frente desse computador. Eu sei que tem ar aqui na minha frente, mas eu não consigo ver. Se eu tentar pegar, eu também não vou conseguir. Então, quais são as evidências? Vamos lá. Eu respiro. O ar está entrando no meu corpo, nos meus pulmões. Então, é ar. E o vento, que eu posso estar sentindo. Se eu observar pela janela, vou ver as árvores se balançando. É o ar em movimento, que é o vento. Eu posso ver as nuvens se movendo. É o ar em movimento. Então, são atitudes do dia a dia que eu posso observar e perceber a existência do ar. Meu cabelo, se tiver o ar livre, ele vai estar balançando. São essas observações. A questão 2. Como o experimento de Torricelli possibilitou explicar por que bombas de água de sucção não conseguiam captar água de subsolo a mais do que 10 metros de profundidade? Através do experimento de Torricelli, o que foi que ele identificou? A pressão atmosférica. Então, muito bem. Ele identificou a pressão atmosférica. Vamos lá. Vamos responder a questão 2. Vocês escrevem aí. O experimento de Torricelli, ele evidenciou a existência da pressão atmosférica, mostrando que a pressão de 1 ATM equivale àquela exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água. Então, as bombas, elas só conseguem capturar água até 10 metros porque a pressão atmosférica impede que a água mais profunda suba. Então, ela só atinge essa altura. Certo? A questão 3. Olha aí os discos plásticos da foto, né? Que são chamadas de ventosas. Quando pressionadas contra uma superfície lisa, elas aderem a ela por sucção. Em qual situação a pressão do A na porção interna do disco é maior? A ou B? Olha aí a pressão. Vai estar mais na A ou na B? A A ainda está sem pressionar. Na B já está pressionada, né? Já está coladinha. E a questão 4. Por que no experimento de Torricelli, o mercúrio do tubo parou de descer quando atingiu a marca de 76 centímetros? Então, foco aí no nosso livro, Patriar de Dúvidas, e bom trabalho. Tenha uma ótima semana. E já, já a gente se vê na nossa segunda videoaula semanal. Tá bom? Então, tchauzinho. E aí Legenda Adriana Zanotto